Como te disse, nos últimos 10 dias, as tochas contra o Rui Patrício, a invasão do parque de estacionamento de Alvalade depois do jogo com o Marítimo. E agora é isto, é evidente que a direcção do Sporting Clube de Portugal, e neste caso Bruno de Carvalho, devia estar alerta para que uma situação destas pudesse acontecer. Repare, há uma reunião de emergência ontem em que Bruno de Carvalho, entre aspas, puxa a orelha, puxa as orelhas aos jogadores, puxa a orelha a Jorge Jesus. É evidente que o ambiente neste momento em Alvalade recomendava que os aspectos de segurança fossem bem tratados. Não é isso que está a acontecer. Este fundo que tu falas, que nós estamos aqui a ver, são as inúmeras tochas que foram lançadas dentro do almeário de Alvalade, como te disse quando aqui cheguei. E agora é isto aqui que fica bem claro. Num clube responsável, num clube que seja bem gerido, num clube como uma instituição centenária como é o Sporting Clube de Portugal, isto não pode acontecer. E que se há que apurar responsabilidades, se há que apontar culpados, esse culpado é Bruno de Carvalho. O que é que pode acontecer nos próximos dias no que diz respeito a toda esta instabilidade? Já nem falo da instabilidade desportiva. Como é que pode estar um plantel profissional que recebe dinheiro para jogar de atletas, de altas figuras do país, que podem ainda ser, muitos deles, convocados por Fernando Santos a ir ao Mundial, que ainda tem um jogo importantíssimo para o Sporting. Como é que a cabeça desses atletas pode estar hoje? Repare, a cabeça desses atletas está, como te disse há bocado, já avisaram a direcção do Sporting Clube de Portugal que hoje, por exemplo, não treinam se houver condições de segurança e se não houver condições de segurança no jogo da final da taça também não aparecem lá. Isto é, que eu me lembro, é caso único no futebol português. Já houve agressões, houve confrontos entre adeptos e jogadores noutras circunstâncias. Ora, agressões deste tipo, estamos ali a ver a cabeça do vaso nosso aberta em dois sítios. Isto é uma coisa rara. Isto não devia acontecer. Não é, não devia. Isto não pode acontecer. E quem tem de selar pela segurança destes atletas que são ativos valiosos, são atletas que valem milhões de euros, tem que ser, é a direcção do Sporting Clube de Portugal. É a direcção da SAA. É a direcção da SAA.